A Alfinete Galeria de Arte foi idealizada por Dalton Camargos e recebe trabalhos, geralmente, dos artistas de Brasília. A galeria fica na 116 Norte. Aqui é a Alfinete Galeria. Ela é uma galeria que inaugurou em julho do ano passado. É uma galeria que tem uma ideia de trabalhar com arte contemporânea. É uma galeria pequena, é uma galeria que está localizada aqui, no final da Zanorte, no meio da cidade, no lugar que o público transita, pessoas da vizinhança, pessoas que vêm para cá para ver a exposição, ou seja, é um lugar no meio da cidade. A ideia da galeria é trabalhar preferencialmente com artistas da cidade, com pessoas que trabalham com arte contemporânea, com pessoas que, de alguma maneira, se envolvam com a ideia da galeria. E o que acontece é que a galeria tem essa ideia de ter um espaço de liberdade para a criação dos artistas. A exposição Noturno Soturno foi concebida especialmente para a galeria Alfinete, para aquele espaço da galeria, e pensando em construir uma situação de intimismo e de um lugar mais de sombra para contar aquela história que ali está. Sou filho de uma escritora e, enfim, minha casa sempre foi cheia de histórias e livros. E esse amor à poesia também veio através da minha mãe. E, particularmente nesse trabalho, eu estava pensando... Eu comecei com as duas palavras e, dali, eu desenvolvi o poema. E, a partir desse poema, que foi a parte mais demorada de toda, que eu fiquei meses trabalhando nele, reescrevendo, limpando, até que eu cheguei à forma que está lá na exposição, que é o mote de início mesmo de toda a obra. Ela vem da literatura, nesse caso específico, do Noturno Soturno. Esse artista que está aqui nesse momento é o Geortoff, que é um excelente artista de Brasília, professor da UNB, artista que já fez muitas coisas incríveis na cidade e fora da cidade, fora do país. Ele fez uma instalação específica para a galeria, que é uma instalação que chama Noturno Soturno, que ele constrói com esses pequenos objetos e com palavra toda uma história sobre a pesquisa dele na arte. A galeria está aberta ao público sempre, de quarta a sexta. O horário de funcionamento é de 15 às 21 horas e sábado de 15 às 20 horas.